Tricampeã geral do concurso de bandas e panfarras da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012. Tricampeã geral do concurso de bandas e panfarras da cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, 2010, 2011 e 2012. E bicampeã nacional 2009 e 2010 pela Confederação Nacional de Bandas e Panfarras. Hoje a Faber orgulha-se em ser uma das mais antigas corporações musicais do Brasil, por ter antigos integrantes que hoje são maestros de outras bandas e por ser uma das corporações do maior número de conquistas do Estado do Paraná. E sempre se honrada em participar deste concurso e reino do dia hoje, e sempre se honrada em participar deste concurso de bandas e panfarras da cidade de Gaspar, e sempre se honrada em participar deste concurso de bandas e panfarras da cidade de Gaspar, e sempre se honrada em participar deste concurso de bandas e panfarras da cidade de Gaspar, O que é isso? O que é isso? Próxima concorrente, Comparação Farfarra Municipal.